Sabe o que tu quer? Quero Eu era uma menina Toda comportadinha Aí eu resolvi namorar Com o puto de um babaca Que me deixava em casa E ia pra balada sua Agora não quero saber de nada Me solta porque eu tô revoltada Agora eu resolvo essa parada Eu não fico em casa Eu não fico em casa Eu vou dar o meu cu E o meu concessão E nesse verão Nada mais importa Eu vou dar o meu cu E o meu concessão E nesse verão Nada mais importa Eu vou dar o meu concessão Eu vou dar o meu concessão Vai botando, vai 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 A CIDADE NO BRASIL